Ziguiriguidum Ziguiriguidum balançar Eu gosto da nega bolada Eu gosto da nega que samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Ziguiriguidum, ziguiriguidum Rebolou, fez o ziguiriguidum balançar Eu gosto da nega bolada Eu gosto da nega que samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Ziguiriguidum, ziguiriguidum Ziguiriguidum, ziguiriguidum 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 Ziguiruguidum Ziguiriguidum Ziguiriguidum